Olá pessoal, 3 de maio de 2017, nós estamos aqui na praça em frente ao cemitério São Pedro e o pessoal da Soma, agora 19h30, está fazendo trabalho aqui de limpeza e olha aí, a turma já recolheu muita coisa ainda, vamos mostrar aqui e tem muito mais no caminhão, então o pessoal tem colaborador um pouquinho, vamos jogar o lixo no lixo, na lixeira aliás e é como eu digo aqui na Vila Prudente, o trabalho não para, acelera